E na segunda parte? Na segunda parte entram em ação os nossos telefones. E através do telefone 252-6525, 252-6525, que vocês terão a oportunidade de dissipar as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus grilos, enfim. Porque nós contamos aqui em Qual é o Grilo 84, com uma equipe de professores da Secretaria da Educação de São Paulo e do Departamento de Ensino da RTC à disposição de vocês. Então, Gilberto, o que faz? É, o Gilberto faz, tem 17 anos. E ele diz o seguinte, etapa ou elapa? Etapa. Etapa, né? Etapa, cursinho. Não é escrita elapa, mas tudo bem, etapa. Quais os tipos de divisão celular? Você quer que eu diga as duas? Não? Uma de cada? É. Então tá bom. Isso aí primeiro. Olha aí, rapidamente, hein? Tipos de divisão celular são dois tipos, a mitose e a meiose. Qual é a diferença entre as duas? Presta atenção aqui. A mitose, uma divisão celular, onde o resultado são duas células idênticas à primeira. Se na primeira eu tenho 46 cromossomos, na segunda, nas duas, em cada uma delas, eu vou ter 46 cromossomos. Tá ok? Então, na mitose, formam-se duas células idênticas à primeira. Na meiose, formam-se, olha só, na verdade a meiose são duas mitoses, a gente pode até falar assim. Por quê? Porque formam-se quatro células. Só que cada uma dessas células aqui são diferentes daquela célula inicial. Se nessa célula inicial nós temos 46 cromossomos, em cada uma dessas aqui nós vamos ter a metade. 20 e 3 em cada uma. O que vale dizer que se esta célula é 2N, cada uma dessas daqui vai ser N. Ao contrário da mitose, onde eu tenho 2N, e cada uma dessas daqui também é 2N. Tá ok? É isso aí. A outra... A outra é o seguinte, é o Luiz Henrique Goldac, e ele tem 15 anos no Marquinhos. Quais as principais diferenças entre a anáfase e mitose... Não, a anáfase da mitose, a anáfase primeira da meiose e a anáfase segunda da meiose. A meiose, isso aí. Bom, a anáfase é a fase onde os cromossomos estão se separando, tá ok? Numa divisão celular. E esta forma de olhar a mitose e a meiose é um pouquinho mais aprofundada do que essa que eu acabei de falar. Tá ok? A nível de vestibular é necessário que a gente chegue nesse nível de análise aqui. Nesse nível de observação. Muito bem. Veja só. Esta fase aqui é a fase de anáfase da mitose. Esta daqui é a anáfase 1 da meiose. E esta daqui é a anáfase 2 da meiose, onde os cromossomos se separam. Vamos olhar aqui. Inicialmente eu tenho um par de cromossomos, cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos vão se duplicar. Então, cada cromossomo homólogo fica agora com duas cromátides irmãs. Ok? Na anáfase da mitose, ocorre a separação das cromátides irmãs. Ou seja, esta parte vai para um lado e esta outra parte para o outro lado, como está representado aqui. De modo que o resultado são duas células idênticas à primeira. Ou seja, se aqui eu tinha dois cromossomos homólogos, aqui eu também vou ter dois cromossomos homólogos. Tá ok? O contrário vai ocorrer na meiose. Não vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, mas sim a separação dos cromossomos homólogos. Então, a separação que ocorre é esta aqui. Este grupo de cromossomos, ou melhor, este grupo de cromátides irmãs, que representam um cromossomo, uma parte desse par, vai para um lado. E a outra parte vai para o outro. Ou seja, separação dos cromossomos homólogos, cada um para um canto. Muito bem. Forma-se uma nova célula, ou melhor, duas novas células, cada uma com um cromossomo homólogo duplicado. Agora que vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Eu não representei as duas, porque basta representar uma, tá ok? A mesma coisa que acontecer desse lado, vai estar acontecendo aqui também. Então, as cromátides irmãs vão se separar, formando agora um conjunto de células, quatro células, pois este processo aqui ocorre do lado de cá também. Então, um conjunto de quatro células, que agora tem a metade do número de cromossomos, que aquela célula inicial possuía. Muito bem. Apenas, no caso aqui, um cromossomo. Se eu chamar de dois N aqui, eu vou ver que aqui embaixo, no resultado, eu tenho apenas N. Mais uma coisinha só. A meiose é responsável pela formação de gametas. Estes daqui podem ser espermatozoides. Portanto, a diferença entre a anáfase 1, a anáfase da mitose, a anáfase 1 e a anáfase 2 da meiose está aqui. Na anáfase da mitose, o que acontece? Separação das cromátides irmãs. Na anáfase 1 da meiose ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2 da meiose, aí é que vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, mas apenas de um cromossomo homólogo, porque o outro já está em uma outra célula. Está ok? É isso aí. Obrigada. Obrigada, Hélio. Se não chover, haverá sol ou frio, mas o nosso intervalo é sagrado. Voltaremos no instante já já.